Música Hello guys Temos um, dois, três pacotes de Shein Na verdade são quatro pacotes porque esse daqui chegou depois gente Então vou mostrar esse daqui ó, no final do vídeo pra vocês Eu já fiz aqui há muito tempo atrás um vídeo de comprinhas da Shein Eu acho que foi na época que começou a pandeminha E eu comprei as roupas né, mas dessa vez eu recebi Shein me notou, sim Dessa vez eu recebi todas as peças e já vou adiantando Tem sapato, bolsa, roupa, muita coisa Lembrando que a referência, link e tudo mais de todas as peças vão estar aqui no box de informações Caso vocês fiquem interessados em alguma coisa E é claro a gente tem aquele cupom de desconto, Mara, que a gente ama ó Vai estar aqui na tela, caso vocês queiram comprar algo na Shein Você pode usar o meu cupom Chega de blá blá blá, vamos lá mostrar todas as peças pra vocês Eu vou mostrar pra vocês primeiro os sapatos que eu escolhi Uma botinha maravilhosa gente Parece muito aquelas botinhas dos anos 2000, sabe? Bem assim, matrix, uma coisa mais... O bico dela é quadradinho aqui no final, então deixa uma coisa bem assim Anos 2000 mesmo, vintagezinho, que eu amo O salto dele também, olha, é quadrado Perfeição isso daqui Sério, o material também é muito bom Tem um zíper aqui na lateral, olha Eu sou uma pessoa assim que eu sou apaixonada por bota né gente Por mim eu montaria todos os meus looks com botinha Quem tá me ligando uma hora dessa? Uma hora dessa? Ai amor, eu deixaria muito silencioso porque olha O número dela gente é 41 Eu não calço 41, tá? Calma Eu tenho um pezão, mas não tanto assim Eu calço 38, mas esse número aqui é da China, se eu não me engano E aí eu medi o meu pé, entendeu? Com uma fita métrica Pra ver na tabela lá do app o tamanho certinho Daí, o outro sapato que eu escolhi é um tênis Olha aqui a caixinha No site eu tinha achado ele perfeito, maravilhoso Não que eu não tenha gostado agora Só que eu achei ele uma vibe meio sapatênis Um negócio meio sapatênis, não sei porquê Eu acho que é só impressão mesmo E quando eu colocar no pé eu vou gostar mais Mas ele é assim, ó Me lembra muito Esse tênis da Adidas, sabe? Eu achei a qualidade muito boa também Aqui na frente ele é assim, olha Ele não é um branco, não chega a ser um branco É um off-white Essa parte aqui do solado é verde, escuro Essa parte aqui é mais amarelada, né? Atrás ele vem com essa frase aqui, ó Porém ele é bem basiquetes, assim, né? Bem básico, por causa da cor E ele eu pedi no número 40, tá, gente? Eu sou apaixonada por tênis também Então, mais um pra coleção, né? Tá, vamos pra próxima sacola Aqui tem muitas roupites Eu tava muito assento pra vocês comprirem e chegarem Gente, eu vi essa blusa aqui no Pinterest Eu não sei se vocês vão entender aí na mão direito, olha Mas ele tem uns recortes aqui na parte de baixo Deixa uma vibe, assim, fairy core Entendeu? Bem fadinha Tinha em outras cores, mas eu quis o branco Só tô com um pouco de medo dele ser transparente aqui na parte do peito, né? Porque o tecido é, tipo... É transparente Essa blusinha é assim Como eu disse pra vocês Ela tem esses recortes, essas pontonas, assim Cara, muito linda Muito linda Eu acho que ela tá um pouco transparente aqui, entendeu? Pra sair e tal No vídeo não tô dando pra ver direito Fica super bonito no corpo Porque aqui parece que vai abrindo Por causa dos babados Próximo é... Uma saia Uma sainha A gente tá obcecada por mini saia, sério É, botou com tudo, né? Essa tendência das mini saias E eu tô amando demais E essa daqui eu achei muito diferente Olha isso, gente É uma sainha rosa Bem 2K E aqui ele vem com essas duas tirinhas Que é pra você amarrar E ficar com esse detalhe aqui do coração Será que tá focando aí? É de metal, olha E tem esse tipo de babadinho Essa saia é muito fofa, gente Ficou num comprimento perfeito também E essas tirinhas, assim Amarradas Fica parecendo uma calcinha Bem anos 2000 Eu adorei Gente, eu queria muito Essa blusa Olha essa estampa Pessoal, olha essa estampa Lindíssima Preta e branca, né? Com essa estampa de rosto, assim Que tá bem em tendência E eu amo demais Essas estampas diferentonas Cara, eu vou usar muito Porque ela é super básica, assim Fresquinha pra usar no dia a dia Eu amo topzinhos, assim Básicos Caraca, gente Esse topzinho é perfeito Eu amei muito Olha só como ficou no corpo Vou usar essa aqui muito no dia a dia Com certeza A próxima peça Não lembro É um vestido Eu tinha esquecido Que eu tinha pedido esse vestido, gente Meu Deus Perfeito, perfeito Ele é longo Tem uma fenda aqui do lado Simplesmente isso aqui Ela é de golinha alta E aqui ela tem um decote Muito diferente Eu não tenho nenhuma peça Com decote assim, olha Um dos vestidos mais lindos Que eu tenho Com certeza, gente Olha isso aqui do lado Olha isso aqui, amores Só que, tipo Tem que usar com uma calcinha Que seja da cor da pele Ou então Subir um pouco Ela pra cima, entendeu? Ficou super bonito no corpo Super valorizou, assim Eu adorei esse decote Uma jaqueta Vocês acham que ia ficar Sem jaqueta nesse haul, gente? Claro que não, né? Gente, é uma Versace jacket Bem vibes escolar, assim Eu tinha esquecido Que as costas Eram tão lindas Tem vários detalhes nela Olha, na manga Tem essas estrelas aqui Aí atrás Tem vários detalhes também Lucky jacket Jaqueta da sorte Vai ser minha jaqueta da sorte Sim Ela tinha na cor preta Na cor marrom também Mas eu quis azul Pra diferenciar, né? Porque eu já tenho Outras jaquetas pretas E tudo mais E eu não queria uma jaqueta básica Eu queria uma jaqueta Que chamasse a atenção mesmo Eu pedi num tamanho Bem grandão O L De G Pra ficar bem largão mesmo Sem palavras Pra essa jaqueta, gente Com certeza Minha jaqueta favorita agora Do momento Ela é muito diferente Muito linda E o pau vai rumbar Não vai não Temos uma bolsinha também Eu não pedi só essa bolsinha não Tem outras bolsinhas também E aí essa daqui Tava louca pra uma bolsinha brilhosa Entendeu? Olha só Ela é assim Tipo, ela não é um strass Nem nada Ela é meio de plástico Assim, sabe? E ela é bem pequenininha Tipo, não cabe tanta coisa assim Tipo, no máximo no celular No escuro ela deve brilhar bastante, né? Gostei, gente Gostei Não achei das melhores qualidades Mas ela é bonitinha Um topzinho Bem naquela pegada Subversive Subversive Basics Subversive 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 Basics Eu não consigo falar isso Que raiva Ela tem aqueles recortes Assim, sabe? E aí ela vem com uma luva Também uma luva Uma manga, né? Eu tô amando roupas desse estilo Vou colocar aí no corpo pra ver direito Porque assim, na mão Não dá pra entender muito bem Cara, esse top é muito diferentão, gente Essa manga que solta dele Fica meio que aqui no pescoço mesmo Aí fica esses recortes assim Aqui ela é pontudinha E aqui na mão Ela tem tipo um furinho Pra fazer como se fosse uma luva Eu amei Olhem esse casaquinho de pelo, gente Muito lindo Eu tava muito atrás de um casaquinho assim Que tivesse esse pelinho aqui Na gola e na manga E eu adorei essa cor também, verdinha Gente, ele veio com dois fichas clare Esse de cima e esse de baixo Então acho que ele não abre totalmente Mas dá pra colocar mais pra cima E deixar abertinho aqui no final Eu amei essa vibe Sério, eu amei muito O pelinho é muito gostoso A qualidade é perfeita Sem palavras Temos mais uma mini saia assim, gente Linda Simplesmente linda Aqui em cima ela tem várias taxinhas assim, ó Aí tem aqui do lado Essas fivelinhas Com strass E aqui ela tem uma fendinha também Ela é bem curta, gente Tudo Ela é bem curtinha Então tem que tomar cuidado Olha só atrás Mas ela é drapeadinha assim E eu amei ela junto com esse top Sério, achei que super combinou Nossa, não Mas ela tem uma vibe muito rocker E com a botinha vai ficar tudo Não, fala sério Pedi também, gente Colete, pode-se dizer assim Ele é de couro também É tipo Mas é tipo um vinil, sabe? Ele é meio brilhoso Ele tem um decote aqui com esse entrelaçado Pedi ele, gente Porque eu vi um look Que eu quero muito reproduzir Olha que lindo Como que valorizou isso aqui Bem Batgirl Eu tava louca por um blazer preto Eu já tenho um blazer preto Só que ele é um modelo Que tipo Não dá pra ele usar Ele é aberto, sabe? E ele tem uma ombreira muito grande também E aí eu queria um mais basiquinho E aí você tá com um look básico Mas quer incrementar alguma coisa Com uma terceira peça Só jogar um blazer preto por cima, gente É uma peça super versátil Gente, blazerzinho básico Lindo Como eu disse Dá pra usar ele abertinho assim, ó Sem ele ficar fechando muito Tudo pra mim Amei Temos um blazer rosa Sim, amores Fiquei um pouquinho decepcionada Porque quando eu escolhi ele Eu achei que fosse um conjunto Que vinha junto com a calça de alfaiataria Mas tudo bem, gente Eu amei mesmo assim Voltei com o último pacote, gente Que chegou depois Vou aqui Abrir aqui junto com vocês Eu não abri ainda Au Eu não peguei uma faca, né? Seria mais fácil Mas não A gente vai pelo método mais difícil Gente, tem mais um sapato Eu acho que eu lembro Mas não tenho certeza Não lembrava Eu achava que era outro Gente Gente Meu Deus Vai ter muito close, meus amores Vai ter muito close Com esse saltinho Eu tava louca por um salto transparente Sabe? Que eu não tinha nenhum ainda E o salto dele também é transparente É tipo, finíssimo, né? Altíssimo também É no tamanho 41 Como eu disse pra vocês Os tamanhos são diferentes Estou chocada com a qualidade desse sapato, gente Parece sapatinho de cristal Da Cinderela Temos mais bolsinhas, sim Olha essa, gente O que eu mais gosto de cor de bolsa é preta, gente Porque é a cor que eu mais uso Não adianta E esse modelinho Eu tava querendo há muito tempo Aquela enrugadinha, assim Sabe? Tem bastante espaço, viu? Considerando o tamanho dela Que não é tão grande Mas bolsa baguete, gente Ai, amo Tudo Daí essa outra bolsinha, gente Eu pensei em pedir ela Pra combinar junto com aquela sainha Mini saia rosa Ela é muito pequena, gente Tipo, muito pequenininha Aqui Parece um estojo Vou colocar aqui a alça pra gente ver Coisa mais fofinha, gente Muito Barbie Essa parte aqui, olha É de metal Tem vários coraçõezinhos Eu amei a estampa também Vou me sentir muito patricinha com isso daqui Ai, é uma blusinha linda, gente Olha só Que eu disse pra vocês Que eu tô amando modelos assim, olha Ele tem esses recortes aqui Aí Umas pérolazinhas O tecido dela é bem molinho, assim Bem fino também Ficou até um pouquinho transparente Mas aí no vídeo nem deu pra ver Porém, eu amei muito esse modelo Vou usar demais Já tô aqui pensando em altas combinações com ela Caraca Que diferente Meu Deus Gente, esse é muito lindo Olha isso Não sei se dá pra entender aí Mas ele é perfeito, gente Aqui em cima Você amarra com um lacinho São umas fitinhas assim de organza E eu não sei se é um lilás Ou se é um cinza Isso daqui, gente Tô meio daltônica Sei lá E ele é todo estruturado aqui, gente Todo estruturado Nossa Gente, tô me sentindo uma fadinha Olha isso Essa parte aqui ficou meio larga Tipo E também esse fiozinho aqui Tá muito comprido Tá vendo? Assim Aí eu vou dar um cortezinho aqui Pra ficar menor E não sei se é muito o meu estilo Essa parte aqui de cima Sabe? Eu acho que me incomoda um pouco Mas que bonito é, gente Ele é todo rendado assim Eu achei ele muito fofo Ai, amores Eu deixei o melhor por último, né? Uma calça Olha a parte de trás Tem essa frase aqui Toda num negócio mais street Ela parece um jeans muito vintage, sabe? É bem pesado assim A lavagem dele também é bem vintage Dos anos 90 assim E ela é bem largona Não sei se ela é cintura alta A gente vai ver aí no corpo agora Eu tô chocada com essa calça Como ficou linda, gente Muito street Bem largona assim Do jeito que eu amo demais Com uma camiseta larga Vai ficar incrível Então foi isso, gente Essas foram as minhas escolhas Sério, eu acho que esse foi O meu fashion haul favorito da vida Espero que vocês também tenham gostado E me conta aqui embaixo Qual foi a sua peça favorita Que você também compraria Espero vocês no próximo vídeo Beijão E tchau, tchau